Rio de Janeiro Água viva de sal espraiada no teu corpo de luz Esse poder que Deus deu quando o rio se lamenta Uma onda arrebenta sensual E traz de lá sereia Liberta da teia das redes pra encantar E vem no cavalo marinho sobre as águas reinar O brilho da veste de brisa no altar E Yoruba de Emanjá E Emanjá No mar Rio de Janeiro O poeta no veleiro Veio te contar que o carioca Vem a mata atlântica inteira na palma de um coqueiro solar Esse é o povo que dança nas ruas E o turista que desce na pista do lugar Quer se tornar moreno E primo de algum afilhado de orixá Faz jogo de bicho na sombra leve de um flamonhão Em tarde Jesus gaza no malaca A oração do futebol E o gol é o sol Rio de Janeiro Teu perfume, teu tempero É o azul do mal O teu olhar coral Água viva de sal espraiada no teu corpo de luz Esse poder que Deus deu quando o rio se lamenta Uma onda rebenda sensual Pra de lá Ceia Liberta da terra A gente vai cantar E vem num cavalo marinho Sobre as águas Vem lá O brilho da veste de brisa no altar E ouroba de emanjá E emanjá No mar Rio de Janeiro O poeta no veleiro Veio te contar Que o caro toca A mata cante e que tem Na palma de um cordeiro solar Esse é o povo que dança nas ruas O turista que desce na pista do lugar É se tornar Moreno E primo de algum abrilhado de ouroxá Faz jogo de bicho na sombra leve de um flamonhão Em tarde Jesus gaza no maracanã A oração do futebol Rio de Janeiro Rio de Janeiro Teu perfume Teu bebê É o azul Rio de Janeiro Teu perfume Teu bebê É o azul Rio de Janeiro Teu perfume Teu bebê